Como é que... deixa eu pensar... Ela tá lá dentro Oh, vamos lá Eu ia arrependendo Só ia receber, só ia isso mesmo Eu achei aquele martelinho ali, eu acho Vai, ele vai embora Não, não, não Não, não, não Não tem que eu pegar o martelo, não Tá Ó... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom e velho jogo Troca não De novo ele já tava agarrando Vamos fechar e abrir de novo Pra ele Vim pocando novamente E a gente só fechar ele agora quando zerar Vambora Vamos pra play Energias carregadas, todo mundo pronto Três horas já Vamos pra play Último dia Antes vamos olhar Pra onde a gente Pode fugir, acho que pode ser por aqui Mas acho que ainda não Porque senão ia deixar da outra vez Desgraçado Quebrou minha escada Vamos ver por onde a gente pode fugir Antes Tá ligado Que a gente não perde tempo Ele fechou a minha porta A graça fechou tudo Não sei Quando a gente pode fugir Não faço ideia Isso aí depois a gente descobre Vambora Agora é a gameplay Agora é a gameplay Estou mais preparado do que nunca Vambora Você não vai morrer Na hora de desligar por isso Tá Beleza Aqui é safe Não tem como a gente ser morto Aqui Vamos só pra nossa piscina de bolinha A porra Tá someada aí Não é pai Já O que? Por que tá fechada? De todas as horas Já poderia ter trancado essa porta É melhor pra você encontrá-la Porra Jeff Aí não Aí não Aí não Jeff Onde é que você tá desgraçado Piora pra você trancar essa merda Jogando paciência Ainda bem que o Jeff é burro Ou ele é burro Ou ele é muito gente boa Acho que ele é muito gente boa Puxa Como isso? Eu quero que ele tenha lugar pra se esconder Entra Ele não entrou não Não entendi Por que ele não entrou na porta Eu nasci aqui Tá Não tem como você se esconder com Com No modo normal assim né Não tem como Você tá muito envolvido nisso garoto Tô mesmo Eu falei que Aquela era a play não A play é essa Sabe se você for no Jeff primeiro A coisa conta Tem que tratar aqui já Jeff Bezos Ele tem aparecido ali Não tem a vista Vai Vai Agora o jogo é sinistro né Papai 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 Onde é que ele tá esse veio O jogo é full corridão agora Full De novo De novo Merda mano Oi No outro lugar ainda não tá precisando bola Não 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 Uma saída Sou eu De novo De novo Olha só Atei de porque o tempo é E aí E aí A chica Tá aqui Sala de festa, onde que a sala tá fechada? O telefone tá tocando Sala de festa, onde que a sala fechada? 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 Tá? A sala fechada? A sala fechada? A sala fechada? Eu não entendi muito bem Vamos lá Eu não entendi muito bem No caso o jogo é para você resgatar crianças Então resgatamos algumas crianças Mas o jogo em si é para a gente resgatar o pai da gente Eu achei que ia poder salvar as crianças do futuro Ah, a gente salvou as do passado Eu devia ter que salvar mais uma desgraçada Que estava presa Merda Tipo, a gente... O jogo... Porra, de novo? Ai, estava estando muito longe O jogo em si é para a gente resgatar nosso pai Porém a gente resgata a criança Cada dia a gente resgatou uma criança, tá ligado? Tipo, a gente está em agosto, tá ligado? Nesse jogo aqui Agora a gente está em agosto Do futuro Futuro não, do presente A gente vai lá para a piscina de bolinha E a gente volta para 1985 A gente salvou as crianças que estão lá São cinco, eu acho É, cinco Uma por dia Só que eu não sei onde o velho está, velho Vou ter que pegar um cartão de acesso É aquela última sala Agora está dizendo que eu preciso de um cartão de acesso Eu não sei onde eu vou arrumar isso Cinco dias Olha, tem uma criança que ficou vindo por cinco dias Para você ver, né? E tem uma criança Que os animatronis aqui Botou no Freezer A última que eu só vi agora foi a do Freezer Tinha outro que eles tinham botado Amarrado ele no brinquedo Que ficava batendo Com um martelo na cabeça dele O ruim vai ser só isso Ficar voltando Para casa Chegamos no passado Chegamos no passado agora Olha lá Encontro de papai E aí, chica E aí, chica Ele está aqui Ele está gritando Sai, sai, sai Boa, boa Vaza, vaza, vaza Beleza Ah Não, espera aí Olha lá Outra garota presa Me tira daqui Seu coelho estúpido E aí, você está bem? Garota presa Eu fui trancado aqui Por um coelho estranho Poderia achar alguma forma De me encontrar De me salvar Tem esse... Mano Não sei Vou sair aqui No armazém E tipo De onde vieram De onde todas as coisas vieram Eita, porra Ué Peraí Está faltando um cara aqui, não? Ué Não conseguiu pegar nada, não Aqui Acho que não Tem nada aqui Para eu pegar Hum Já sei onde está o cartão O cartão está com algum bicho Acho que está com um bone Deve estar com um bone O cartão Com a certeza Eles trancaram ali Eu não consigo passar Para eu ter que voltar Aqui no começo Tem alguém aqui Que deve ser o... O bone laranja E se tiver atrás da parede preta Nem sei Ali é uma cortina Para atender esse cara Oi Oi Eu tenho que fazer isso aqui Isso não Me viu Filha da puta E também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Oswaldo. Tchau, tchau. Vamos ver se a minha teoria está certa agora. Tá não. Tá não. Não tem nada aqui não atrás deles. Porra. Não dá pra voltar sem o papai. Arruma o outro, poxa. Uma sala de segurança. Ai, não, menina. Nossa, quase. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Bom, chica. Ah, e ele entrou na sala que eu ia. Miserável. E na sala que eu vou, não tem outro tipo de segurança. Vai sair já. Olá? Olá? Não sei se é a mesma pessoa que trabalha aqui. Honestamente... Cartão de acesso, véi. Eu não posso voltar. Tá por aqui, véi. Onde é que ficaria um cartão de acesso? Se eu fosse um cartão de acesso... Não sei se é que eu vou fazer loucura aqui. Chamei ele. Nossa, ele não entrou não. Fui burro agora. Fui muito burro. Onde é que ficaria um cartão de acesso? O armazém não tem nada. Amarrar a guri. Ah, tá um bi-accesso, né? Ah, tá um bi-accesso, né? Ah, tá aqui mesmo. Ah, tá aqui mesmo. Ei, 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 ei. Obrigado. Que roncos e murmuri de roncos e murmuri de um homem. Ah, cara. Tem que ser ele. Qual a chance dessa guri a morrer voltando? Pior que baixa, né? Que eles são lentinhos. Uh, uma buzina. Quase que eu aperto, mané. Poga, poga. Pai. Pai, você está vivo? Epa. Hum. Pô, nada. Aquela luz ali. E coroa. Há, tá aqui. Nossa, cara. FVER. Fеро de futebol. Epa. Fever. 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 Vamos lá. 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 Acho que o único final é esse mesmo, né? Ou não. Não sei. É, esse final aqui é o fim já, né? Travou tudo, travou tudo. É, pegaram o nosso próprio ovo. Sabe o que quer ser massa agora no final? É a musiquinha. 5 necks at Freddy. 5 necks at Freddy into the pit. Ah, acabamos. É, acabou. Acabou. Bom, acabamos o jogo que eu falei que ia acabar hoje. Falei não, acabou esse jogo hoje e acabei. Curtinho. Muito da hora. É louco que o jogo massa. Muito massa o joguinho. Vai se lascar. Muito massa. Muito, muito, muito. Muito bom. Bão demais. Bão demais, só. Bão demais da conta. Bão demais da conta, só. É louco. Joguinho bom, hein? Bom. Eu vou ficar por aqui. A live acabou. Tá? É isso. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. A live caiu, mas voltou. Voltamos. A live voltou. Só pra ver o final do jogo, hein? Hehehe. Mas é isso. Beleza? Valeu aí. E até segunda-feira, se Deus quiser, né? Até segunda. Valeu. E até segunda-feira, se Deus quiser.